para aí para nós. Mas, Victor, seguinte, é momento para pânico ou apenas de prevenção? Como que está a situação? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu gosto muito do programa Boa da Pânia, eu sou um ouvinte assíduo e respondendo a tua pergunta, não, não é momento de pânico, não. Realmente chegou ao Brasil, mas lembrando que ele veio da Itália. O que é o problema agora é... Um queijo alado, alinhado. É uma moda, né? Corone. O problema é isso, agora a gente orientar como se prevenir. E a prevenção é como se fosse qualquer quadro gripal viral. Ou seja, se você tiver algum sintoma de resfriado, curise, espirro, dor de garganta, evitar estar próximo de outras pessoas e também você, quando for espirrar ou tossir, colocar a mão na tua nariz, na tua boca. Pode dizer, eu espirro, doutor, dentro da minha camiseta, assim ó, é higiênico isso ou não? Higiênico eu não sei, mas é eficaz. É eficaz, né? Eu não peguei nenhum dos meus mamilos tossindo. Espectorante. Mas pode fazer como, por exemplo, um exemplo, você pode colocar da manga, da roupa também. Ou melhor, seria um lenço de papel ou uma toalha, né? E o bom de você tossir na mão é que você pode passar de propósito na pessoa, né? É, se você quiser. O que você falou, Diogo, isso é bem importante, porque na mão é o contato maior. Às vezes você não lembra que você espirrou, você vai colocar onde? Vai complementar a pessoa, vai colocar na tua mão, nos teus olhos, na tua boca, no teu nariz. Daí vai ser transmissão, vai ser por isso. Então os cuidados são bem importantes. Que nem as pessoas que pegam o ônibus, põem a mão no corrimão. Esquece e já coloca a mão no olho, no nariz. Isso vai ter uma chance de contágio maior. O doutor, lá no nosso Instagram, o ouvinte, o Gabriel de Cristo, mandou o seguinte. Doutor, quais são os sintomas do coronavírus e quanto tempo eles demoram para aparecer? Ele é de Cristo, tá tranquilo. Não se preocupe. A pergunta é muito boa. Primeira coisa, a taxa de letalidade, vamos falar primeiro essa parte aqui. Qual que é a taxa de letalidade? As pessoas estão muito preocupadas com isso. A taxa de letalidade, ou seja, quantas pessoas que estão contaminadas e morrem? É 2 a 3%. É igual a um quadro viral, como uma gripe, um resfriado. E compara com aqueles outros, tipo H1N1? É bem parecido. E os sintomas são bem parecidos também. O inicial dos sintomas é assintomático, ou seja, você está e você nem percebe isso. Caramba! Isso, por isso que é importante essa orientação de prevenção. Outros pacientes, a maioria é leve, como seja, curiza, espirro, dor de garganta, uma febre. O problema são os casos mais graves, geralmente nas extremidades, idosos e crianças pequenas. Quanto mais idoso for, maior é a chance de ter o sintoma grave, que é falta de ar, dificuldade para respirar. E eu sei que está sentindo tudo isso, cara. Vamos chamar um salmão. Dor na perna, dor na perna não dá, dor na perna não dá. E quanto tempo mais ou menos leva para aparecer isso aí? Como é um vírus ainda novo para o humano, geralmente as pesquisas estão dizendo que são duas semanas. Duas semanas. Então, se a pessoa viajou para esses lugares, por exemplo, a China, agora a Itália, em duas semanas ela tem a observação que pode ser, quando tem sintomas de resfriado, pode ser um suspeito, sim. Então, carnaval, a melhor coisa era prevenir camisinha e lenço, as duas coisas. Usar papel filme no corpo inteiro. Mas, doutor, desculpe a ignorância, a burrice. Desculpa! Mas, doutor, pode acontecer do vírus ele não se manifestar e ficar em mim em um ano, dois, não? Vai fazer protesto. Porque o próprio corpo já vai ter as suas defesas, né? O problema é isso. Os extremos, crianças pequenas e idosos que têm alguma comorbidade, por exemplo, problema cardíaco, comominal. As pessoas que estão morrendo são esse perfil, geralmente. Mais idoso ou... Sim, o idoso, quanto mais idoso, maior é 14% de chance acima de 80 anos. Sim, sim. Então, a chance é bem maior. Então, eu e o Gugu, porque é pequenos e idosos. Isso é importante porque, às vezes, a pessoa está escutando a gente, está sentindo uma dor de garganta, me deu febre agora há dois dias, estou espirrando, estou com coronavírus. Provavelmente não, é um risco, é um respirador normal. Você é curitibano, né? É, curitibano, né? Está na gente desde que nasceu. Ou é rinite, né? É, ou é rinite. E o doutor... Então, viajei lá para a Itália, um ouvinte nosso viajou... Isso mesmo. Como assim? Você viajou? Como assim, rapaz? Qualquer lugar que a pessoa deve ir para qualquer... Saúde está preparado para fazer esse tipo de triagem, então? Sim, a Secretaria Municipal da Saúde já está preparada para isso, já orientou todos os profissionais para receber esse paciente suspeito. Lembrando, suspeito é isso, tem esses sintomas, nas últimas duas semanas foi para desses lugares que estão com a epidemia. Ou então, agora, tiveram contato com essa pessoa. Meu Deus! No começo do programa, o Fernandinho comentou que ele fez um jantar com 30 pessoas. Não sei se é verdade, mas esse pessoal do avião, sim, estão sendo observados. Ah, já conseguiram identificar todos eles e começou a monitoração. O Peloto... Monitoramento, perdão. Aí é importante. Essas pessoas que vieram com ele, daí, porque era um ambiente fechado, que é o ônibus, o avião, não tem como você abrir a janela, né? Então, essas pessoas estão sendo observadas. Sim, o doutor, lá no Instagram ainda, o Alexandre Janu, mandou o seguinte. O Brasil, você acha que está preparado para proteger a população contra o vírus? Sim, claro que está. O nosso sistema único de saúde é bem amplo, tem vários profissionais excelentes, o governo está atualizado sobre como está acontecendo no mundo inteiro, né? Claro que sim. O Bolsonaro falou que vai ser no tiro. Não, 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 não. Mas o nosso querido, sei lá, não, tem uma pergunta. Exato. Você não mandou no WhatsApp, mas não levantava você. Mas é que o Serginho levantou uma lebre, que eu achei muito importante, que é em relação a ser muito parecido esses vírus. O doutor não acha que só muda a máscara, a maquiagem, mas que no fundo a pessoa é mesmo. O vírus é algo que, de repente, está no mundo para causar algo que possa ter como a economia desse país afetar para que os olhos se voltem para lá, doutor? É uma coisa que foge da medicina, mas que eu, como político, preciso perguntar. Por exemplo, o coronavírus já é conhecido desde a década de 1950. Ah, ele é antigo. Já é conhecido. Ah, não é coisa nova. Só que ele só contaminava animais selvagens. Aí é a diferença. Ah, entendi. Que ele sofreu uma mutação e nessa mutação está contaminando humanos. E nós não estamos protegidos a ele. Entendo. É por isso que todo ano é necessário participar da campanha de vacinação com a gripe. Porque todos os anos a gripe sofre mutação e, consequentemente, se você tomou a vacina do ano passado, não quer dizer que você vai estar imune para este ano. Você tem que tomar novamente porque está sofrendo mutações. E fala em vacina, existe já alguma coisa para o coronavírus? Não tem nada ainda? Ainda não. Está em estudo no Brasil e no mundo. Olha. Que da hora. E de onde veio esse vírus, doutor? Você falou que veio de animais selvagens. A gente viu que as pessoas comeram morcego. Várias histórias chegaram. De onde surgiu esse coronavírus? Como é que ele conseguiu fazer essa mutação? O que o humano fez de cagada lá? Não, não foi bem o humano que fez a mutação. Acontece a mutação, muda uma proteína do DNA de um vírus. Ele vai transmitir. Só que algum problema aconteceu que ainda não está a certeza se é nesse mercado de peixes, de animais, que as pessoas se alimentam naquela cidade de Wuhan, na China, que se alimentou, contaminou. E como lá é uma cidade muito populosa, imagina? É muito grande a transmissão. Foi muito rápido. As pessoas não sabiam, né? E quando também, se souberam, quando começou a apresentar pacientes com sintomas parecidos em poucos dias semelhantes, os médicos também foram contaminados, né? Ah, sim. Tanto que um dos que alertou faleceu. Faleceu. Agora, o importante é isso. Nós estamos aqui, prontificação, orientando a população, os ouvintes, para se prevenir. Então, a prevenção é essa. Mas evitar estar em um ambiente com muitas pessoas, abrir a janela, lavar as mãos, se alimentar. Álcool gel. Os únicos que estão salvos no Brasil, o pessoal do Big Brother. Só. Ou não, né? Porque o Piong está lá dentro. Se você acessar o rickmais.com.br, você vai ter mais informações. O ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, presidente, ele cobrou nesta quarta-feira que o avanço do novo coronavírus, que agora está chamando de Covid-19, né? Ele seja considerado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Esta medida seria um reconhecimento de que a doença infecta, simultaneamente, pessoas ao redor do mundo, ou seja, não está restrita a uma região e permitiria ampliar a lista de alerta de países para a doença. Isso, doutor, em efeitos práticos, muda no quê, assim, no dia a dia do brasileiro agora? Amplir no sentido. Sendo classificado como pandemia. Amplir no sentido que talvez a pergunta que nós façamos para esse paciente, onde ele esteve, não seja mais necessária. Ah, entendi. Todo mundo pode ser um público... Um alvo, um público-alvo, né? Ainda acho que agora, nesse primeiro momento, não. Mas, claro, agora vamos ver como vão ser esses passageiros que tiveram nesse avião, né? É, porque a OMS, ela classifica a doença como uma emergência global, né? Colocando aí em alerta apenas países que há a transmissão interna, né? Que loucita. Eu só viajo de azul, azul não vai para a Itália. Azul, ela fica mais aqui no... E você viaja outra forma. Mas eu estava lendo de que talvez o vírus não resista a altas temperaturas, isso é verdade ou não? Essa é a dúvida agora, como ele vai se comportar aqui no Brasil, né? No nosso verão, porque ele estava no Hemisfério Norte, que lá é frio. Com muito protetor solar para o vírus, né? Se duvidar, daqui a pouco esse vírus aí está roubando também já. Verdade. De Juliette já. Diz que o segredo, então, é dar uma queimada, que fica tranquilo. Ah, é? Que você fica queimado. Mas então pode ser que ele não prolifere aqui com tanta facilidade igual nos países. Pode ser, pode não saber. Como eu falei, ele é uma mutação nova, a gente não sabe como que ele está se comportando ainda. Nos estudos que estão no Hemisfério Norte, que é frio, então a gente não sabe ainda. O que você me falou agora, você fez um comentário sobre o álcool gel. O álcool gel é interessante, mas não ficar só com o álcool gel. Tomar. Por que essa proteína? Porque o vírus, né? Tem uma cápsula de gordura e você lavando com sabão, você elimina ele com mais facilidade. E não só jogar água e acabou. Igual o Lacerda fez agora no banheiro, só foi no banheiro, só lavou com água e só. Saiu, né? Só fiz isso. É porque eu fiz cocô também. Meu Deus. Então, 15 segundos lavando a mão com sabão. Com sabão. Então, ó, para o ouvinte do Boda Pub, não se desesperar. Fica tranquilo. Cocô na vírus. Vai dar tudo certo. Prevenção. Vamos focar nisso. Prevenção. Então, higiene básica. Dá uma intensificada. Álcool gel. No caso, álcool em gel, lavar as mãos com sabão. Sabão decente. Lava jato. Não é aquele sabão que você tem que deixar em cima, não. Tem que ser aquele que sai do fotinho. Sai do rastinho. Só a palma da mão, né? Também o dorso da mão. O dorso. As unhas. Mulheres com unhas com cruz, lavar embaixo das unhas também. Atrás das alianças também, né? Anel. E também, quando você for no shopping e apertar e não sair o álcool gel, não dá o migué e passa na mão fingindo que passou, porque o vírus não é burro. Ele vai falar, é, isso tá me enganando. É, botar as outras faz... É, porque agora o negócio ficou sério. E daí, aquela máscara, tem efeitos práticos também? Essa pergunta é bem boa, né? A máscara, acredito eu, que ela é ótima para aquela pessoa que está com sintomas virais. É para assustar. E para quem é feio. E para evitar a transmissão. Evitar filas. E para quem gosta de K-pop. Evitar a transmissão. O problema é se você que não está com os sintomas, você acha que aquilo lá é se você te protegeu. Esquecer de lavar as mãos. É. Não evitar de compartilhar copos, talheres, abraços, beijos com pessoas que estão. Você acha que tá, eu tô com máscara, eu tô protegido. E não é bem assim. Não. Então é abrir a janela do ônibus, da casa, do trabalho. Isso é bem importante. Mas chegar com a máscara na fila, duvido que fique alguém na tua frente. Ah, é. É uma estratégia boa para sentar no pulmão. Ainda mais se a máscara for inteira, preta e fechada. É um ação! Eu quero agradecer o doutor Paulo Mendes Júnior. Ele que é otorrinolaringologista dos bons, dos melhores. Ele é o meu doutor. Para saber mais do trabalho do doutor, tem Instagram, né doutor? Tenho. Tem o Instagram, Facebook, um canal no YouTube. E agora em primeira mão, se são as primeiras pessoas a saberem, eu lancei um podcast. Aê! É exclusivo. Chama a nós, que a gente vai lá. Em homenagem à jovem Pan, sabe qual o nome do podcast? Pandemia. A minha garganta tinha ido para o pau, foi ele que me ajudou. Obrigado, doutor. Mais uma vez, minha garganta está funcionando. Muito bem. Fica à disposição. Pandemia é muito bom. E aí eu apresentei um projeto na época do H1N1 com esse nome e não deixaram. Qual que era o nome? Pandemia. Ah, eu lembro disso. Lembro, lembro. Acho que Fernandinho agora dá uma hora boa para isso. Continua lá no Boa da Pan que você vai se dar a ver. Mas é um nome bacana, cara. Contagia todo mundo. Vamos esperar passar esse coronavírus. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Volte sempre. E com certeza, dependendo, creio eu, que não vá para... Se o doutor voltar aqui, deu ruim. Deu ruim. Mas vamos lá. Segue o doutor nas redes sociais para saber mais dicas. Com certeza vai postar mais sobre isso essa semana. Sim, só me procurar nas mídias tradicionais. Doutor Paulo Mendes Jura e o podcast AutorinoCast. AutorinoCast. Opa. Este é o doutor. O meu medo é o doutor voltar daqui umas duas semanas e falar, bom, o Zico faleceu por quê? Ele está no grupo de risco dos 15%. O meu é mais pela varíza. Mas é isso. Olha só, para você saber mais do que está rolando aqui no Brasil... Ah, só um minuto. Eu tenho hemorróida também. Coronavírus, acessa aí o rickmais.com.br. O doutor Paulo deu entrevista hoje no Balanço Geral. Já tem lá os recortes do BG para você assistir. E também você acompanha tudo o que ele falou aqui no Boa, aí no YouTube ou também no nosso podcast, lá no Spotify ou na Deezer. Na Deezer também. Então é isso. Meus queridos, quem faturou aqui o prêmio de hoje, esse voucher do Street 444, o barco de sushi sashimi combinado 36 peças, foi ela.